Fala pessoal, boa tarde, meu nome é Renan Roussa, sou analista, CNPI, sou trader e sou criador do método Roussa de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal, onde a gente fala da semana do Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Beleza? Vamos para o gráfico, dá uma olhadinha aqui em como está sendo o fechamento dessa semana, agora são 18h24. Nessa semana vem fechando aí próximo de 11.84 bi de volume financeiro negociado. É uma semana parecida com a semana anterior, que é parecida com essa outra semana aqui, onde a gente teve 12.52 bi negociados. Semana essa de 12.52, que teve um leve toque acima da máxima anterior, que estava marcada no 382,320. E agora a gente tem então, duas semanas atrás, a superação marcando 384,180 como preço teto do movimento. Olhando agora para o movimento da semana, a gente vê que essa semana é uma semana de indefinição, ou seja, é um candle que tem mais sombra do que corpo, a gente não tem um grande deslocamento sendo causado. Um fechamento muito parecido com o fechamento do que foi a semana passada, que foi uma semana com um corpo um pouco mais significativo, depois da falha de superação da máxima anterior aqui. Essa semana denota equilíbrio no movimento do preço. Quando a gente olha para trás, a gente vê que o mercado vem sobrepondo barras há algumas semanas já. Não temos um movimento claro de tendência acontecendo nesse momento aqui no gráfico semanal. Claro, quando a gente olha para trás aqui, a gente nota movimentos de impulsão numa tendência de alta, mas principalmente se a gente descer para um tempo gráfico menor como o diário, a gente nota que não temos uma tendência tão bem delimitada. A gente até comentou na semana passada sobre esse movimento anterior aqui, onde o mercado conseguiu fazer algumas impulsões mais interessantes, tentou fazer a superação da máxima, tentou fazer uma correção, uma tentativa de retomada e agora a gente já vem praticamente no dia de hoje testando os fundos anteriores aqui. Então já vejo também no gráfico diário aqui uma lateralidade. Eu havia comentado na semana passada sobre a condição gráfica do movimento do nosso bit e nessa semana a gente não teve nada muito significativo. O pregão de hoje em definição, ontem em definição, antes também em definição. Em definição, o primeiro pregão da semana aqui, a barra 149, a barra do dia 17, é o pregão mais interessante, segunda-feira onde a gente teve um movimento um pouco mais significativo de alta, tentando fazer uma retomada de um movimento de alta, testando acima de uma máxima de um quendo anterior, mas logo na sequência a gente vê que o mercado não consegue dar segmento do movimento de alta e volta para testar preços mais baixos. Eu gostaria de ver um teste abaixo dessa região aqui do 344 bola, para ver como o mercado se comporta após um teste abaixo desse preço, porque dependendo como o mercado perder essa região, pode sim dar início a um movimento de queda. Ainda está em um movimento lateral, porque não perde um fundo importante, não perde um fundo significativo, mas se houver uma perda desse fundo com uma continuidade interessante, talvez algum outro pregão aqui, um par de pregões fechando com preços inferiores ao 344, possa representar um rompimento dessa lateralização e o início de uma tendência de baixa no gráfico diário. Por hora, a gente segue aí na região dos fundos da lateralização, ainda sem o teste das mínimas. Estamos longe das máximas do 384, que foi a máxima marcada recentemente, duas semanas atrás. De maneira geral, o movimento lateral, está até nos tempos gráficos menores, aqui em uns 60 minutos, a gente nota que teve algum movimento de deslocamento de preço, principalmente no pregão do dia 17, onde a gente teve aquele dia comprador, mas nos demais dias a gente vem sobrepondo. O pregão de hoje, que é um pregão um pouco fora da faixa de negócios que aconteceu no resto da semana, mas que mesmo perdendo essa lateralização menor aqui, que aconteceu na semana nos outros dias, não há continuidade vendedora, ou seja, o mercado consegue no pregão de hoje abrir perdendo mínimas anteriores, não consegue dar segmento, e aí já traz uma correção, essa correção é uma correção extensa, tentativa de retomada não gera nova impulsão perdendo mínimas anteriores, de novo, próximo das mínimas dos tempos gráficos maiores, e aí a gente vê que o pregão fecha como um dia de indefinição, um dia o gráfico diário é um candle com mais sombra do que corpo, sem grandes deslocamentos no dia, apesar do gap de abertura. Por hora, vejo o bit lateral, não vejo o bit em tendência, estamos baixos em uma lateralização, quem sabe uma reação compradora mais interessante aqui possa trazer um cenário mais adequado para pensar talvez numa compra, quem sabe uma reação compradora um pouco mais extensa, um pouco mais forte, parecida com esse candle anterior aqui, só que com um fechamento mais distante da máxima do candle anterior, e um reteste fraco, um reteste sem grandes deslocamentos da região das mínimas, junto com uma falha de rompimento dessa região do 344, pode configurar um cenário interessante para pensar em compra se isso aqui acontecer. Claro, a gente vai ter que esperar acontecer e avaliar como essa perna, como esse movimento vai ser formado para ver se faz jus ou não a gente fazer, de repente, uma posição ali, ou se essa região passa a ser interessante para que se monte uma posição ali. De maneira geral, acho que é momento de aguardar, o bit não tem tendência, estamos baixos em uma lateralização, vamos esperar aí semana que vem para ver se a gente tem algum movimento um pouco mais definido, pelo menos talvez uma composição de perna diferente. Por enquanto, a gente tem barras de indefinição, barras boas sem continuidade, a média praticamente horizontal, o mercado sobrepõe a média para cima e para baixo, costura média, isso é bem característico de mercados laterais. Está certo? Então é isso, na semana que vem a gente se vê de novo, um abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.